Olá galera, começando mais um Elas Falam Tudo e hoje com uma convidada mais que especial. Ela é atriz e nutricionista Cássia Linhares. Cássia, seja muito bem-vinda ao Elas Falam Tudo. Hoje aqui a gente vai poder falar tudo. Vamos falar um pouquinho da sua carreira, do tempo da TV, mas eu quero começar falando da Cássia atual hoje. Como que foi essa nova jornada para o mundo na nutrição? Na verdade, com 16 anos, o meu primeiro vestibular foi para a nutrição. Eu passei para a Gama Filho, a extinta Gama Filho e cheguei a cursar três períodos, mas já fazia teatro e tal. Fui seguir o curso novo de job mesmo, trabalhar, ganhar uma grana com uma atriz. E acabou que eu tranquei a faculdade. Lá na frente, quando eu pensei em voltar, eu já não podia mais porque já tinham se passado mais de dez anos e eu não conseguia abrir, recuperar as matérias. Então isso foi ficando para depois ou para nunca, até que eu estava com a vida bem estabilizada. Eu tive um contrato de mais de dez anos na Record. Estava na época até fazendo o Rico e Lázaro. E eu resolvi voltar. Falei assim, ah, eu vou entrar, faço de manhã. Geralmente a gente não grava de manhã, sempre depois de meio-dia. E eu comecei. Comecei a fazer despretensiosamente porque eu já tinha na minha bagagem alguns cursos, né? De nutrição védica, nutrição de medicina chinesa voltada para esse lado. Eu fiz alguns cursos de yoga, quase fiz uma formação como professora de yoga também. Quer dizer, eu sou curiosa. E quando eu gosto de alguma coisa, eu vou a fundo, né? Então, para mim, eu estava assim... Sabe quando você está faltando um pedaço? E eu pensei, falei, bom, faltam, sei lá, cinco anos para eu fazer cinquenta. O que que eu quero, né? Daqui para o ano, já conquistar. Nesse período antes, eu quero fazer cinquenta e eu preciso estar com algumas coisas já completas. E eu pensei, vou fazer. Sem nenhuma pretensão de ser a nutricionista, até porque uma carreira nova, na minha idade, é difícil, né? Que a gente não tem o mesmo gás de uma gatinha de vinte e dois que está afim de fazer estágio, trabalhar, mesma paciência. Eu tenho dois filhos pequenos porque eu deixei para ser mãe bem mais tarde. Então, assim... E a questão financeira no início da carreira também, ela é muito diferente do que a gente já está acostumado. Eu também, eu tenho duas profissões, né? Eu comecei, eu fiz cosmetologia estética e eu era totalmente aí do ramo da beleza. Quando eu cheguei aos vinte e três anos, eu comecei a trabalhar com quatorze. Então, quando eu cheguei aos vinte e três, eu já estava saturada desse ramo. E aí, eu também comecei uma nova jornada que foi no mundo do direito, né? Mas eu tinha vinte e três anos, mas era uma coisa, assim, eu já tinha uma estrutura, que era teu salão, dona de salão e tudo mais. E eu tive que virar estagiária que ganhava seiscentos de reais. Auxílio passagem, transporte. Então, eu passei por isso também, essa mudança, né? Mas... Mas foi isso, então. Foi algo que te... Que tu queria se completar mais ao chegar aos cinquenta. É, fechar um ciclo, né? Sabe aquelas coisas que você vai deixando pendente para trás? Não, daqui a pouco eu resolvo. E eu senti essa necessidade de resolver logo, né? De fechar. Não, e você ainda arrumou um tempinho, né? Porque como faz para conciliar ser mãe, atriz, agora nutricionista, estudar, faculdade? Cara, eu sou muito organizada. É, consegue dividir o dia. Eu tenho até que me controlar, porque eu já cheguei a ponto de... Sabe quando você abre o armário da cozinha e você vê os copos todos enfileirados, lindos. Problema de toque. Isso não é só organização, isso é toque. Aí eu falei para o meu terapeuta, eu falei assim, me deu uma felicidade. Ele falou assim, não, você não pode ficar feliz porque os copos estão enfileirados. Vamos começar a rever esse... Você é virginiana? Não, eu sou só estádio. Ah, ufa. Porque eu sou virginiana, às vezes eu tenho algum toque. Alguns, né? Mas não assim, na enfileiração de copo, não. Mas os meus cabides, assim, são todos... Eu tenho isso. Todos branquinhos e todos virados para dentro. Se ficar virado para fora, me dá uma agonia. Todos virados para dentro, veludas, cores, enfim. Cássia, você sentiu alguma diferença em entrar no mercado de trabalho da nutrição agora com 50 anos? Não, bastante, né? Primeiro que, assim, em hipótese alguma, eu vou deixar a minha carreira de atriz porque me dá um prazer imenso. É... É como se a nutrição... Mas eu não posso dizer isso... Como se fosse um plus. É... É um algo mais, mas não me completa. Entendi. Não me satisfaz por inteiro. Mas é uma vertente. E eu tenho muitas. Então, eu gosto de muitas coisas. E acabo, né? Como eu falei no início, vou me aprofundando. Os seus pacientes te reconhecem, assim, na consulta? Como que é essa relação da Cássia, atriz e nutricionista? Olha, eu tenho uma página no Instagram, né? E eu já atendi três pacientes de lá que, na verdade, é engraçado isso porque o movimento inicial é eu vou ter oportunidade de estar ali com ela. Uma hora conversando com ela. Então, eu percebo que a pessoa tem uma necessidade, mas que o primeiro movimento é eu vou estar ali conversando com ela. É, como é? Eu vou conhecer o meu ídolo, vou ficar um tempo com ele, né? Acaba que, se você parar pra pensar, fica até barato, né? Porque é uma consulta. Uma coisa mais, assim, fácil. E a pessoa acaba tendo uma intimidade, conversando com você, falando sobre a vida e tal. Mas, quando eu... Presencial, todas as pessoas que eu atendi foram pessoas do meu ciclo social mesmo. Amigos, parentes, pessoas que eu tenho um certo contato. Aí, vai e começa, né? A amiga da amiga. Ah, a indicação. Que você vai tendo boca a boca. E eu tenho a minha sala, né? O meu consultório é numa clínica de uma dermato maravilhosa, que é a Camila Eiras, ali no Le Monde. Então, quer dizer assim, eu ainda tenho esse hall de pacientes que vêm da Camila e tal. Então, acaba que são pessoas do meu... Círculo social. Círculo social, é. E como é que foi lá o início da sua trajetória? Como que foi chegar na primeira novela? Você contou aqui pra gente que desde nova, né? Sempre teve um carinho aí pelo lado artístico. Como foi até chegar na primeira novela? E aí, eu comecei com 11 anos. Comecei trabalhando em rádio. Depois, eu fui pro teatro amador. Aí, trabalhei um tempo como modelo também em São Paulo. Mas lá, eu já fiz a Sélia Helena, fazia teatro, alguns comerciais. E peguei um teste pra uma novela na Globo, A Pátria Minha. Vim trabalhar no Rio. Quer dizer, voltei pro Rio, que eu já tava morando em São Paulo. E comecei a trabalhar e não parei mais. Na verdade, foi uma novela atrás da outra. Fechei um contrato com a Globo. Aí, fiquei anos na Globo. Aí, saía. Aí, começou aquele passeio entre as emissoras, né? Record. Fui pra Band também. Ah, me esclava. Participação em Floribela. Voltei pra Record. Voltei pra Globo. E aí, depois, eu fiquei um bom período na Record. Eu voltei pra Record em 2007. E eu saí em 2020. 13 anos. É, há bastante tempo. Teve Pátria Minha, Explode Coração e Malhação. Três novelas que fizeram muito sucesso. Tinha a melhor maneira, assim, de começar a sua carreira? Não, impossível. Gilberto Braga, novela das oito, sendo amiga da Cláudia Abreu. Realmente, eu entrei com o pé direito. Foi muito legal. Foi muito legal. E como você recebeu o convite pra ser protagonista da Malhação? Na verdade, eu fiz teste. Foi um teste na antiga Tycoon. E essa história foi até interessante, porque eu não fui chamada pra fazer o teste. Eu soube do teste. E aí, peguei um ônibus, que eu morava no Jardim Botânico na época, e fui pra lá. Cheguei lá na porta e falei assim, ah, eu queria... Eu tô sabendo que vai ter um teste, né? Aí ela falou assim, seu nome tá na lista? Não. E aí, começa, né? Aí começa. Liga pra um, liga pra outro. Pelo amor de Deus, eu já tô aqui. Deixa eu fazer o teste. E passei o dia inteiro. Eu me lembro que eu cheguei lá... Mas você foi convidada ou não? Não. Eu cheguei lá 11 da manhã e eu fui fazer o teste, eram 6 da tarde. Porque eu não saí de lá. Falei assim, eu só saio daqui depois que eu fizer o teste. E acabei passando, né? Então, assim, vale insistir. Foi na persistência. Foi na persistência. No iniciozinho de carreira, você falou que começou com 11 na rádio e tal. Você veio de família de classe média, mais humilde ou não? Ou você tinha todo o suporte dos teus pais pra iniciar nessa carreira da mídia? Eu sou de Niterói. Eu venho de uma família classe média. Na verdade, assim, os meus pais... Eu nasci, minha mãe tinha 17, meu pai 18 pra 19. Então, eu fui criada pelos meus avós. E fui a primeira tudo. A primeira filha, a primeira neta, a primeira sobrinha, a primeira, né? Da família. Seis anos depois, começaram a vir os outros. Então, assim, não que eu tenha sido mimada, mas eu convivi muito com os adultos. Eu acho que isso me deu uma certa maturidade e responsabilidade. Porque, assim, eu tava sempre... Todo mundo queria levar, né? Pros lugares, né? Os meus pais adoravam, porque eles ficavam livres. Então, também não era uma época que você tinha babá. E super novos também. E super novos. Então, eles queriam aproveitar também. Queriam curtir a vida. Então, assim, eu acho que isso me impulsionou. Sabe? De você estar sempre com adulto e ver outras coisas. E eu sempre fui muito desinibida. Sempre fui muito atirada pra fazer as coisas. Eu tinha uma personalidade meio menino. Sabe? Aquela, assim, joga futebol. Entendi. Molecona. Molecona. Então, isso também, acho que, ajudou a interagir, fazer as coisas. Ter mais cara de pau, né? Pra falar. Iniciativas. Iniciativas. Eu sempre surfei. Pegava onda de bodyboard. Eu sempre fui mais, assim, descolada. Meio estilo Evonorista. Garota Carioca. Garota Carioca. Fluminense, né? Você de Mitterói. É verdade, verdade. Quem esteve aqui foi o Márcio Killing e o Sérgio. O Sérgio, o Sérgio, que foi o Sérginho Rondjakoff. Que teve um papel cabeção. Um personagem bem legal na Malhação. Você chegou a fazer aquele quadro enorme de ficar lá. Você teve esse problema também de fincar na Malhação. E ter problema de passar pra uma outra novela ou não? Não, na verdade, Malhação, eu cheguei a fazer algumas participações com personagens específicos. E depois, em 1998, eles reformularam a Malhação, né? Queriam dar uma outra cara. Saiu da academia, entrou uma produtora de vídeo. Eu fui protagonista com o Rodrigo Faro. Eu era a jornalista e ele o cinegrafista. E entrou um grupo de jovens diferentes. A Luísa Mariani, o Caio Junqueiro, falecido Caio. A Juliana Silveira. Então, assim, eram outras pessoas. Uma outra cara, assim, de atores. Menos comerciais. Só que não deu certo. Por uma logística deles lá. E trocou muito de direção. Começou com o Inácio Coqueiro. Depois foi o Dodô Brandão também que é... Ai, gente, começa a falar falecido, Dodô. Começa a te entregar. Já passaram tantos anos, né? A te entregar. Entrega a idade. Mas, enfim, tiveram algumas, assim... Alguns erros de percursos da produção, da emissora. E a novela durou, eu acho que, oito meses. E depois saiu. Então, assim, eu acho que, pra mim, não teve... Chegou a fazer um par romântico com o Rodrigo Faro. Acabou de reprisar no Canal Viva. E você gosta de ver esses reprises? Das coisas que você já fez? Que a gente estava até comentando antes, né? Aqui do programa. Eu adoro ver reprise de novela. Mas como é ver o teu reprise? Ver a tua novela? Tu costuma fazer isso? Na verdade, eu gosto de fazer quando eu estou trabalhando. Eu não gosto de ver na hora. Você tem, sei lá, 20 cenas pra gravar no dia. Eu não quero ver nada. Se o diretor falou assim, ficou legal? Eu sempre olho e falo assim, ficou legal? Aí eu dou uma olhada pra galera da maquiagem. Falei assim, tava bom? Porque, né? Pra saber se tava tudo bem ali. E ponto. Eu não tenho essa paranoia. E não tenho a vaidade. Mas meu cabelo, eu faço. Se passar alguma coisa ruim, às vezes a minha mãe falava. A sua sobrancelha tava despenteada. Porque assim, a vida da sobrancelha fica despenteada também. É, mas eu digo agora, né? Porque tá meio que na moda, né? As novelas mais antigas, elas virem um reprise. Não vale a pena ver de novo. Que é uma oportunidade você colocar as coisas do passado. Mas é o que que acontece. Eu tenho muita coisa em VHS ainda, né? Que eu tenho que passar pra digital. E tenho algumas coisas em DVD. E tenho até naquela fita beta. Perdi isso tudo, sabia? É, acho que quem tem DVD hoje em dia... Eu guardei umas fitas minhas numa caixa, deu fungos. Sabe aquelas fitas em VHS? Deu fungos brancos, igual tal, que eu tentei recuperar. Eu fiz dois anos no Esporte TV. Fiz um monte de programa legal. Eu não tenho nada. Também foi nessa época, 98 anos. Como foi sua saída da Globo e ido pra Record? Então, foi nessa época da Malhação. Que teve esse caos, né? Foi teste também, convite? Não, aí foi convite. Foi convite. Aí foi convite. Aí eu fui fazendo. Eu fui pegar, na verdade, Contrato Longo, depois de 2007, que eu peguei, que eu fiquei até... Fiquei direto. Mas era assim, ia fazer uma novela, depois voltava, fazia outra, e teatro, e cinema. Não foi uma coisa assim... Ah, Record nessa época? Ela era em São Paulo. Me lembro que... Ah, não tinha aqui. Um estúdio que a gente fez, ela ali no Ibirapuera, toda vez que passava o avião, a gente tinha que parar. Por causa do barulho. Por causa do barulho, não tinha acústica. Foi até uma novela que eu fiz com o Maurício Matar, na época que ele namorava Angélica. Aí, assim, era muito legal que no estúdio ele tinha um trailer dentro do estúdio, que era onde o Maurício ficava, né? Que o Maurício era a estrela da novela. E a gente ficava dentro num camarim, tipo, todas as mulheres num camarim. Minúsculo. E não tinha lugar pra sentar. São histórias, né? Não tinha onde sentar. E aí, você não podia sentar no estúdio também. Eles chamavam sua atenção, porque você desarrumava o estúdio, óbvio, o estúdio tava pronto pra você chegar pra gravar. Aí, você entrava, trocava de roupa, não dava pra ficar no camarim, porque era minúsculo. Tive que ficar em pé esperando. Conta mais uma história dos bastidores pra gente. Bastidores com o Cássia. A Maurício Matar nem fazia a gentileza de convidar pra estúdio dele. Imagina, tadinho. Era um fofo. Mas, assim, não dava, né? Cara, tinha que se concentrar. Muita gente. Enfim. E como é que foi essa mudança pra novelas religiosas? Sentiu alguma diferença pras novelas comerciais normais? Eu gosto. Eu até falo pro meu marido, eu falo assim, cara, tu tem uma sorte. Que eu não tô fazendo uma novela mais carinha. Tu tem uma sorte. Eu saí, porra, casei com você, fui pra Record, não saí mais da Record. Mas eu acho isso ótimo. Eu gosto. Eu acho importante passar, sabe, esse tipo de conhecimento pras pessoas. É que existe um preconceito, talvez pela maneira... Eu não sei porque eu não sou inteirada muito nisso. Da forma como a religião é transmitida. Mas a mensagem da Bíblia em si, cara, é incrível. É tão bonito. Sabe, a gente tá precisando tanto disso, de bons exemplos, de esperança, sabe... Positividade. Positividade, um pouco mais de respeito aos mais velhos. Acho que massificar um pouco os 10 mandamentos que as pessoas esquecem. E, assim, são tão atuais, né? Se você parar pra pensar, se nossa sociedade seguisse os 10 mandamentos... Olha como é que a gente vai viver bem. É, é verdade, é. E eu tenho uma curiosidade. Todas essas novelas religiosas, vocês sempre gravaram estúdio ou vocês já fizeram alguma viagem pra gravar? Eu ainda não. Tipo, ah, vamos gravar em Jerusalém. Eu adoraria fazer uma viagem. É, eu também tenho essa curiosidade. Eu agora fiz teste pra entrar nessa última fase de reis. Entrar no papel da Beth Seba. E... Eu fiz... Foi eu, a Ana Lima, E... Como é que é o nome dela, gente? A Cristine Fernandes. Não, a Cristine Fernandes não. Helena Fernandes. Fizemos o teste. Só que... A Paloma, a Bernardi, ela tem olho verde, né? Aham. Você também, não? É, você também. Ai, mas lá na Austrália, né? Cara, bem longe, assim. Tipo, quando ele é afim e tal. E a Ana Lima, não. Tem um olho verde lindo, né? Incrível. Além de ser excelente atriz. E aí fizemos o teste e tal. E eles viajaram, né? Ai, adoraria. Uma oportunidade. Ai, deve ser delicioso, né? Mas ali entrou. Agora, cidade cenográfica de Gênesis. Foi incrível, né? Porque eu fiz aquela parte de Noé. Fiz a esposa de Noé. E aí, ver todos aqueles cenários. Realmente construíram a arca no tamanho original. Ai, deve ser irado. Ai, é um investimento muito bonito, cara. Você tem uma estrutura muito bacana, sabe? Pra trabalhar. Que bacana. Eu acho bom eles investirem nisso. Conta uma história dos bastidores pra gente. Engraçada. Ou, de repente, pode ser uma história dramática também. Ai, sei lá. Algum momento, assim, dos bastidores que tenha te marcado. Alguma briga. Já teve alguma briga sua com alguém? Alguma treta. Conta pra gente as tretas. Você sabe que eu tenho uma forma de trabalhar. Eu confio muito no diretor, né? Sempre tem aquela atriz que tá contrassenando com você. Ai, ela fica na sua luz. Ela erra o texto na hora que você chora. É. Tem umas coisas assim. Sim. E aí, quando essas coisas... Tem mesmo pra atrapalhar. É. Pra dar uma... É, aquela puxadinha de tapete, né? E eu, geralmente, deixo o diretor tomar uma posição. Eu sou muito amiga também da equipe, né? Eu acho que isso é uma coisa muito importante. O ator ser amigo da equipe, sabe? Ajudar, ser solidário. E não tratar como se fosse algo à parte, né? Porque tem isso também. Então, uma estratégia, quando você percebe que isso tá acontecendo, é você falar assim... Depois que acaba, né? Fale assim, ah, mas e essa sombra aqui? Eu não gosto de ver. Mas quando eu sei que isso aconteceu, eu peço pra dar uma olhadinha. Fale assim, é essa sombra aqui? Ah, é a sombra! Vamos ter que refazer. A cena. Mas jamais eu vou chamar a atenção da pessoa. Porque isso é uma maturidade que eu ganhei com o tempo de que eu não posso permitir que ela altere o meu estado de humor, entendeu? E se eu falar alguma coisa, isso vai acabar acontecendo. Se eu alterar o meu estado de humor, eu preciso dele. Pra estar bem em cena. É, pra continuar em cena. Cássia, muita gente acaba criticando a Record por falar que os atores ficam esquecidos. O que você acha disso? Cara, esquecidos por quem? Eu acho que... Eu acho que é uma falácia aí do... Esquecido, sim. Existe, sim, eu acho, tá? Nunca ninguém me falou assim, olha, não vou te contratar porque você tá na Record. Mas agora, por exemplo, além da gente tá passando por uma entre safra complicada, né? No qual é mais interessante contratar um ator novo. Não novo de jovem. Novo que eu falo de visibilidade. Porque ele custa mais barato, entendeu? Do que ele pegar uma pessoa que já tem 30 anos, um nome, né? E assim, além disso, esse ator novo, né? Jovem ou novo no mercado, porque saiu do teatro, enfim, no mercado do audiovisual. Ele, às vezes, tem muitos seguidores. A minha galera... É da geração que não tinha. Não, a minha galera, quando eu falo da minha galera... Gente, eu vou fazer 50. Então, assim, eu tive preconceito com o Instagram. De antrafa. Eu fiz dois anos de rebeldes e eu abri o Instagram naquela época muito contra gosto. Falei assim, não, cara, isso é ridículo. É igual agora a gente também com o TikTok. A gente comentou isso agora. Eu ainda tenho isso um pouco com o TikTok. Eu fico pensando, ah, o TikTok é coisa de menina, né? De adolescente. Não, o TikTok é andar. Eu não sei fazer assim, eu não vou fazer. Não tem como. Eu tentei na época da pandemia, eu acho que virou uma febre nacional. Vou vender quiche. Eu tô desse jeito, Cássia. Eu tô me relutando pra fazer o TikTok. Eu também, pra mim, não tem como. Imagina fazer dancinha lá no TikTok, não sei o quê. Eu acho assim, eu falo umas coisas que eu acho que são legais, eu reproduzo umas ideias. Isso também quando eu sou afim, porque eu acho que eu não posso me robotizar, eu não posso me programar pra todo dia parar aquela hora e fazer um vídeo. Gente, nós somos artistas de alguma forma. A gente tem que ter um movimento de dentro pra fora. É aquela coisa assim, sabe? Ai, eu tô com vontade de fazer. Não é aquela obrigação diária, né? De postar um negócio assim. Até porque você tá trabalhando pra um veículo que não tá te dando nada em troca. Aí você chega num momento da sua vida, aí você fala assim, ah, mas olha, eu ganho várias barrinhas, eu ganho whey protein, ou eu ganho sapato. Tudo bem, eu vou lá e compro sapato. Ah, mas aí você vai perder a propaganda. Entendeu? Propaganda, porra, não me quer? É. Tá ali uma mulher que tem uma carreira, que tem uma história muito bacana pra contar, que tem um cabelo lindo, que tem uma pele linda, que se cuida. Não quer me usar pra representar o seu produto? Ok. Eu recebo muitas propostas. Teve uma até outro dia que eu falei... Eu tenho que ficar muito calma. Ela mandou pra mim uns produtos, tá? Aí eu fui e fiz um recebidos. Aí ela falou assim, pô, mas não tem nenhuma fotinha com você? Falei assim, amor, isso aí é trabalho. Fotinha comigo é trabalho, eu tô fazendo propaganda pra você. Ok. Você foi fofinha, me mandou o produto e tal. Mas eu posso te falar, eu nem usei o teu produto. Nem sei se é bom, né? E um monte que eu recebo que eu também não gosto, eu tenho que falar que é maravilhoso. Se eu nunca ouvi falar, eu dou. Se eu não sei de onde veio, eu dou pra alguém. Esses dias eu tava lá na casa da Elayne, tava lá na casa dela, daqui a pouco toca o interfone, entrega pra Elayne. Daí ela diz assim, entrega, estranho. Aí daqui a pouco era, sei lá, alguém que abriu uma loja, mandou uma coisa pra ela, assim, pra ela postar. Falei, gente, e fica chegando coisa na casa dela. Às vezes tem roupas que nem cabem em mim, gente. Meu tamanho é M, não é P, não. Não é. E é uma viagem, assim, sabe? Por exemplo, uma vez eu peguei uma roupa emprestada, né? Porque rola muito disso, né? De você ir a alguns lugares, que na verdade é como se fosse um ateliê com várias marcas e essas marcas pagam uma pessoa pra levar essas marcas até os artistas. Sim, sim. Pra que possam ser divulgadas. Algumas você ganha, algumas você pega emprestado. E aí a pessoa virou pra mim e falou assim, poxa, mas você só botou no feed, você não fez nenhum stories. Eu falei assim, bom, daqui a pouquinho isso aqui é meu fígado, né? É. Poxa, você me empresta a roupa. Nem deu de presente. Não, era uma roupa muito bacana e tal. Mas enfim, então assim, são coisas. E o mercado, na verdade, ele tem perfil. Eu acho que eu não faço muito esse perfil comercial. Entendeu? Eu não sei até onde. Esse mercado tá diferente, tá diferente até pra gente, né? É, mas é isso que ela tá falando. Você tem que sujeitar às vezes algumas coisas que você não tá afim de fazer. A nossa obrigação, sabe? É, tudo bem que eu não vou entrar em debate político. Eu acho que brigas políticas. Mas eu tenho que ser politizada. Eu não preciso colocar isso nas redes sociais. Mas eu preciso ter uma postura na minha vida. Mas eu acho que a gente tem que dar o exemplo também. Não posso andar em manada. É, tipo, onde todo mundo tá indo, eu tenho que ir atrás. Exatamente. Eu falo isso também. É porque você ir contra a correnteza também é um pouco desgastante no momento que a gente tá vivendo. Eu sempre falei isso. Se todo mundo faz isso, aí você falou, ah, então eu não vou contratar porque ela não fez. Aí você perde uma oportunidade, enfim. Sim, tem atrizes maravilhosas que já ouvi falar, isso deve acontecer comigo também. Fala assim, pô, eu não sou chamada porque eu não tenho muitos seguidores. Mas quem disse? Quem disse que esses seguidores são de verdade? É, e o talento não se mede com os seguidores, né? O talento não se mede com os seguidores. A sua audiência vai ser relativa aos seguidores que você tem. Até porque na internet vincula muita coisa fake, né? E é fácil tu colocar lá, eu tenho 5 milhões de seguidores ao total. E aí, e essa audiência desses seguidores? Vai trazer quantas vendas, de repente, pra aquela marca? É, mas não pode ser um sofrimento. Eu tenho essa teoria. Não pode ser um sofrimento. A gente faz aquilo que a gente é afim. Que se sente bem. Depende também do meu humor da semana. Tem uma semana que eu tô mais revoltada. Tem uma semana que eu tô mais amiguinha. E aí vai, e vida que segue. O único que eu faço, assim, bem direitinho, é o meu da Nutri, Cássia Linhares. Que ele é bonitinho, mas eu acho mais fácil. Porque ele tem um conteúdo específico, né? O outro tem a minha vida, né? Então aí é complicado. Eu sempre gosto de fazer uma pergunta, Cássia, pras pessoas que estão nesse meio de televisão. Se tem alguma coisa, alguma fase da tua vida que você fala nisso eu errei, gostaria de fazer diferente. Ai, tem. Eu acho que eu fiquei muito carente. Saí de casa cedo. Fui emancipada com 16. E essa minha carência, né? E talvez meus pais eram jovens. Eu fui criada pelos meus avós. Ninguém do meio artístico. Então eu era muito sozinha. Então eu tive namoros longos. Eu acho que eu voei pouco. Eu me prendi com namoros. Sabe? Eu não fiz... Eu não abri o meu horizonte. E eu tive tantas oportunidades. E assim, é uma coisa que eu falo muito pra minha filha. Namoro. Não vou te levar a lugar nenhum agora. É, pra nova. Agora é a hora de você, pô, viajar. Viajar com as amigas. Estudar. Não, graças a Deus ela não namora ainda. Mas, sabe? Eu penso assim também. Eu vejo já meninas da idade dela com 14, 15, namorando. Namorando sério. 3, 4, 5 anos. E aí, poxa, faz a festa de 15 anos. Aí o namorado é o príncipe. Porque as fotos vão ficar pra sempre. Que pena. Aí vai pra festinha, fica de mão dada. Ai, que saco. Ou então não quer viajar. A família vai viajar no final de semana. Essa, pra mim, foi o meu maior arrependimento. Ter esses namoros longos. Essas dedicações. Essas dedicações que, no final, não levam em nada. Nada. Eu perdi tanto tempo. Eu perdi tanta oportunidade. E aí, sempre fui atriz. Os caras ficavam com ciúme. Aí me tolhiam. Aí você abria a mão de alguma coisa. Aí eu abria a mão de várias coisas. Pelo relacionamento. Pelo relacionamento. Não entendia que ciúme é um ato egoísta. De uma pessoa que só quer te sacanear. Porque ela não quer teu bem. O cara que sente ciúme de você, ele não quer teu bem. E não deixar você crescer profissionalmente. Ele trata você como se você fosse um chaveiro. É o produto dele. Então, eu acho que esse foi o meu maior arrependimento. Nessas horas, é o que eu vou te falar. Minha mãe me ajudou muito. Minha mãe sempre falava. Eu tive relacionamentos também que ou você vai entrar pra televisão. Ou você vai desfilar no carnaval, ou a gente não vai casar. Ou isso, ou aquilo. Você presenciou isso, né? Ou isso, ou aquilo. Você vai desfilar no carnaval. Se você desfilar, a gente vai separar. Eu optei por separar. Ai, graças a Deus. Eu sempre fui assim. Acho que minha mãe me ensinou isso. Eu não colocava o meu relacionamento em primeiro plano. Isso me fez crescer. É, eu tive uma experiência também com um relacionamento abusivo. Eu tava no início da carreira. Saí de estagiária pra advogada júnior. Eu tava me dedicando na empresa. Tava começando a crescer. Tava começando a viajar. E eu vi que ele começou a me sabotar. Ele saía nas minhas viagens. Ele falava. Ah, tu trabalha demais. Ai, a tua chefe é a tia Cedia e aquilo. Só que, na verdade, ele tava querendo me podar. E uma das melhores coisas que eu fiz. E que a minha carreira saiu daqui pra cá. Foi terminar o relacionamento. A melhor coisa que eu fiz foi terminar. A melhor coisa que a gente tem feito, nós mulheres, é falar sobre isso. Porque eu tive um namoro assim. Fiquei cinco anos com o cara nos meus melhores cinco anos de carreira. Ele era ciumentérrimo. E ele fazia um jogo comigo que era assim. Não, porque você é escrava do Roberto Marinho. Ele faz com você o que ele quer. É, ele falava isso. Você não manda na sua vida. Entendeu? Porque se ele falar assim. Vai lá e beija, você beija. É. Falava isso pra mim também. Olha que loucura. Tu é escrava da tua chefe. Será que tu não tá vendo que tá dando dinheiro pra eles? E tu, o que que tu tá ganhando com isso? E a gente falar sobre isso faz com que elas, na hora que ouvem o nosso relato, se identifiquem e falem assim. Pô, o cara faz isso comigo. Então é uma vaca. Uhum. Né? É, eu passei por isso também. Passei por isso. E foi uma das melhores decisões que aconteceu. Foi eu me libertar. Não, então a gente tá falando disso. Hoje eu postei uma frase no meu stories e fala assim. A gente precisa aprender a se despedir daquilo que não nos deixa seguir em frente. Eu postei isso nos meus stories. O problema nunca está no passado, mas em nosso apego a ele. Na constante lembrança de nossas dores, na inconformidade com o que vivemos, na falta de aceitação, na teimosia em viver querendo mudar o que foi, esquecendo de viver o agora. Agora, o segredo da libertação é sempre extrair o melhor do passado, porém jamais viver dele. A quantidade de mulheres que escreveu, botou palminha, ah, mas isso na prática não é fácil. Muitas mulheres reclamam disso, de estar sempre focada num relacionamento ou num passado que não te coloca pra cima. Mas é muito louco isso, porque a gente traz, acho que isso vem dos nossos antepassados, uma ideia de que sem eles a gente não consegue. Só que é muito, na verdade, eles não contribuem em nada. Nada. Cara, você tem que saber, casou, teve filho, é seu, tá, gata? É seu. E pra você conseguir contornar, você vai ter que evoluir muito como pessoa, se autoconhecer. Eu tô casada há 20 anos. Se autoconhecer, porque além de você ter que manejar o teu filho, a tua vida, você ainda tem que ter sabedoria pra organizar ele. É porque a gente organiza a nossa vida e a dele. Porque assim, eu me lembro que no início do relacionamento, eu já fazia terapia, e eu falando com o meu terapeuta, ele tá, pô, mas é porque ele não faz, ele não, isso tá, aí ele falou assim, já experimentou pedir? Falei assim, mas eu vou ter que pedir? Né? É algo óbvio. É algo óbvio. Tô carregando a sacola pesada, não pede pra... Ele, vai ter que pedir. É. Aí ele falou assim, se você pedir, ele faz? Eu falei, faz. Então, que maravilha. É. Pensa. E começa, aí você começa a pedir. Se destravar de algumas coisas, né? Você também tem que ver o seguinte, vou te dar até esse toque, você que vai ter filho agora. Não queira fazer tudo. Ele jamais vai fazer igual a você. Mas vai fazer muito bem. Tem que fazer. E teu filho vai, pô, tá ótimo. Até muito bom. Eu sempre falo isso, imagina se você não tivesse aqui. Ele ia ter que dar um jeito, né? Pronto. Ele ia ter que dar um jeito. Deixa eu fazer assim. Ah, mas, pô, pode... Ah, mas a fralda vazou. Tudo bem, a gente troca. A gente troca o... Mas você fala assim, troca com essa fralda, quem trocou foi você, da próxima vez, vê se você aprende a fechar direito pra não vazar. É. E assim vai, entendeu? Então, assim, é... Eu acho que... E tem mais, uma outra coisa, assim, que é muito importante. Cara, de alguma forma, tirando 1% dos casamentos, os outros 99, as mulheres têm que trabalhar pra se sustentar, né? É. Ela pode até não pagar o aluguel, mas ela tem que pagar o plano de saúde dela, o cabelo dela, o talão dela, a roupa dela, o dermato dela, a farmácia dela, não é? É. Então, você não consegue viver sozinha? Lógico, você consegue viver sozinha. E quem garante que aquele casamento ou aquele namoro vai te dar estabilidade? Se você não tem estabilidade emocional, se você não tem condições de viver sozinha, você não tem condições de viver com ninguém. De viver com outra pessoa. Isso aí. Eu também acho, eu sou da filosofia que eu preciso estar cheia. E aí, outra pessoa só vai me transbordar. Porque se eu estiver procurando alguém pra eu me encher, eu já comecei errado, né? Eu vou falar uma frase que foi o final do meu casamento agora de 6 anos. Estou separada há 3 meses. Meu Deus. Ai, meu Deus, cuidado. Meu amor, meu bolo já está pronto. Se você quiser ser a cereja do meu bolo, eu te dou essa oportunidade. Se não, a gente troca a cereja. É simples. Claro, claro. Pelo amor de Deus. É ser feliz sozinha e não depender completamente do outro. Sabe? Só que só depois de muita maturidade, Cássia, que a gente atinge. Eu fiz meus 40 agora, você está com 50. Somos outra geração de mulher, outro pensamento. As mulheres de 30 talvez não pensem assim. É muito diferente. Eu senti muita insegurança. Meu pai, por exemplo, meu pai passou anos desaparecido. A gente não sabia onde ele estava. Eu casei. Quem entrou comigo na igreja até foi meu avô. Enfim, então eu acho que a gente, para mim, essa perda, a gente não sabia se ele estava vivo. A gente não sabia. E essa perda foi muito significativa. Eu acho que eu transferi isso demais, sabe? Para o teu relacionamento. Para os meus relacionamentos. Só que jamais encontrei. Porque assim, eu tenho um perfil diferente. Eu nunca gostei de um homem mais velho. Sempre gostei de um homem da minha idade ou mais novo. Então, assim, era uma busca que eu ficava correndo atrás do rabo, né? Porque se eu não tivesse ido para alguém que, poxa, desse um background... Como pai? Como pai. Então, quer dizer, meu conselho para as mulheres é, gente, tenha amigas. Tenha sua rede de apoio. É muito importante. E, Cássia, você tem um relacionamento de 20 anos. Vocês já fizeram terapia de casal? Fazem? Já passou por algumas fases difíceis? A gente comentou esses dias aqui que as fases mais difíceis são quando o bebê acaba de nascer. Até os três anos, que é o maior índice de separação dos casais. É até o terceiro ano de idade da criança. Vocês passaram por isso? Fizeram algum tipo de... Tiveram uma rede de apoio de terapeuta? Não, passamos sim. Na verdade, ele era muito ciumento. E como eu já estava bem escolada, eu, desde o início... Você já impôs? Eu já vetei. Isso foi a coisa mais importante. Não mexe no meu celular. Não vai entrar aqui. Não. E aí, virei e falei assim, olha, então, peraí, vou te ensinar. Preste atenção nas minhas atitudes, no meu comportamento e fica bem. Porque eu sou uma pessoa que eu sou fiel a mim, mais do que a qualquer coisa. Então, se eu estou afim de ficar com você, eu vou ficar só com você. Porque isso faz bem para mim. Então, eu acho que o meu comportamento, o meu jeito de ser, né? Eu sempre tive muitos amigos homens e eu trouxe os meus amigos para... Para o meio dele, para a gente. Ele hoje é amigo dos meus amigos. Então, assim, eu acho que a pessoa também vai prestando atenção na sua... Comportamento. Personalidade. Agora, quando a gente teve o primeiro filho, realmente teve uma mudança. Mas é o primeiro filho, né, amor? O primeiro filho é tudo lindo, maravilhoso. Você teve com quantos anos? Eu tive com 35. O segundo, que eu tive com 40, é que o bicho pegou. Ai, meu Deus. Eu estou indo para o segundo. Eu tenho uma menina de 3. Eu tive com 32. Agora, eu estou com 35, com o meu segundo filho. É, porque ele já estava num momento profissional em que ele tinha muito mais responsabilidade. E aí, ele é uma pessoa mais preocupada. Então, ele ficou meio que tenso, né? Porque foram... Eu dei um espaço de 5 anos, do primeiro para o segundo. Então, eu acho que ele ficou meio... E vocês planejaram ou aconteceu? Não, eu comentei. Ele falou assim, olha, eu quero ter o segundo filho. E ele falava para mim assim, bom, eu não quero. Ele falou assim, mas olha, então você fique sabendo que eu quero, tá? E na verdade, a mulher sempre decide. E eu não estou fazendo nada para evitar. Então, você fique sabendo disso. Até porque é feito por duas pessoas, né? Ele foi comunicado, muitas vezes até. E foi o momento de que eu mais precisei de terapia. E essa coisa de eu aprender a delegar também. E aprender uma coisa que tudo é responsabilidade sua. No caso, minha, né? Em situações, por exemplo... Uma coisa até que aconteceu agora, domingo. A gente foi no aniversário, na Marina da Glória. Estava um pôr do sol lindo. E eu não sou muito de pedir para tirar foto, não. Mas estava tão bonito. Eu falei, tira uma foto minha aqui. Ele ficou meio sem saco de tirar foto. Aí eu percebi que ele estava sem saco de tirar foto. Ainda peguei a bolsa e falei assim, agora segura a bolsa também. Ele, porra, ainda quer que eu segure a bolsa? Aí, na hora, assim... Isso é um exercício que você tem que fazer diário, tá? Eu tenho o meu canal para fazer esse tipo de exercício. Cada um tem o seu. Mas é igual ginástica. Tem que ser todo dia. Senão a bunda cai. Na verdade, na hora, eu falei assim, bom, eu tenho duas opções. Ou eu quebro um barraco aqui. E falo, pô, tu é um babaca, tu é um grosso. Ou eu viro e falo assim, ah, fica atento de uma foto, vai ficar lindo. Você entendeu? E assim, com tudo. Porque, na verdade, a questão não está com você, está com ele. E você não pode permitir que o outro controle o seu estado emocional. Se eu estou bem, eu estou bem e dane-se você. Se ele não está. Dane-se o seu mau humor. Bati uma foto e não ficou boa, bati outra, não ficou boa, bati outra. Ah, pô. E é isso. Ah, só mais uma, amor. Porque, na verdade, você sabe... Isso é uma coisa que as pessoas... Você sabe que a pessoa é legal? Você sabe que a pessoa gosta de você? Parceira? Estou 20 anos com ela? Não é aquilo que vai fazer? E a convivência tem muito isso mesmo, né? Você chega e fala assim, pô, me pega aqui? Olha, mas esse lugar é difícil de estacionar, tá? Então é o seguinte, você só me liga na hora que você estiver na calçada. Aí a pessoa te liga e não está na calçada. Aí, porra, tem um carro buzinando atrás de você. Aí, quando a pessoa entra, você solta o cachorro em cima dela. Mas se fosse... Ao contrário. A mulher do seu chefe. Se fosse a sua chefe. Você não falaria dessa forma. Se fosse, talvez, uma pessoa que você não tem intimidade. Ah, deixei. Ai, demorei. Ah, desculpa. Não, não, um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho só. Você entendeu? Então, assim, são coisas que... Eu acho que o casamento é muito bacana por causa disso. E ter filhos também. Porque você tem o seu processo evolutivo. Equilíbrio emocional. Ai, Deus. Por isso que eu como chocolate todo dia. O maior presente que você pode dar, por exemplo, para o seu filho, para o seu cônjuge, é justamente isso. Você se conhecer e você se dar autonomia. Então, por exemplo, coisas que eu vejo, que eu não faço. Almoço na casa da minha mãe. Raramente convido. Fala assim, eu estou indo para o almoço na casa da minha mãe. Você quer ir? É assim, você quer ir? Deixar-lhe à vontade. Olha só, eu vou para a casa da minha mãe. Eu tenho uma irmã. Aí tem a minha filha, que tem a sobrinha. Porra, tudo que a gente quer é ficar sozinha falando. Porque a gente quase não se vê todo mundo lá de literói, entendeu? Então, assim, mas eu percebo nas minhas amigas que existe uma carência. Aí tu leva o cara, o cara fica o tempo inteiro sentado no telefone. É uma coisa chata. Achando tudo aquilo ali, um saco. E meio que você obrigou ele aí, só que era um encontro de família. Ele podia estar jogando bola, ele podia estar fazendo qualquer outra coisa. Aí você volta, relaxada, conversou, fez um monte de fofoca. Falou mal de toda a sua geração. Está feliz da vida. Todos os seus antepassados. E aí vocês se encontram. Então, assim, tem umas coisas. E eu também me permito a dizer assim, pô, eu não vou, tá? Vou aproveitar? Vai lá, vai lá, que eu vou aproveitar para ficar aqui sozinha. Para ficar no meu silêncio. Eu também gosto. Eu gosto também. É o espaço. Respeitar o espaço de cada um. É porque a família é dele, né? E a família é minha. Então, você não precisa fazer uma junção disso. Misturar, né? É legal você ter esses momentos. Relacionamento leve, né? É. Sem muitas obrigações. Porque todo mundo fala, ai não, namorar ou casar é tão chato. Tem um monte de coisa para fazer. Cheio de compromisso. E às vezes eu não estou afim. É tipo isso aí. É, e a gente tem que aprender a dizer não. Né? Eu estou numa fase que eu estou falando não. Falei, ah, não estou afim não. Ah, não quero ir não. Não. E respeitar o espaço do outro também quando ele não quer fazer. E deixar, tem uma coisa assim que eu ouço muito, né? Muita gente separando, né? Tá fogo. É. E a pessoa fala assim, não, porque eu separei, emagreci. Eu falei, por que tu não emagreceu casada? Por que você não ficou bonita assim, casada? Não, esse aí não era o meu problema não. Mas é verdade. Não, mas você entende? Por que você esperou o cara também? Aí o cara vai e bota cabelo. Caraca, por que ele não botou cabelo quando estava casado? É. Eu acho que é porque a vida de casado, eu tenho uma explicação para isso. Inclusive, eu tenho conhecido pessoas, agora que eu estou solteira, né? A pessoa era obesa e agora está magro. Eu perguntei, caramba, você deixou engordar tanto assim. Ah, estava ansioso, bebia muito, comia muito. E agora estou solteiro, tem que pegar a mulher, tem que ficar bonito. É, e a mulher dele não precisava. Esquece da esposa. É. Esquece da esposa. Bota cabelo, bota faceta nos dentes, faz uma limpeza de pele, contrata um personal, porque não fez isso casado. É. É como se assim, ah, não vou dar muita moral não, como todo dia já é minha mesmo. Agora, para conquistar várias mulheres, tem que estar bonito, tem que estar na moda, tem que comprar uma roupa nova, tem que estar... Então, olha, você que está solteira agora, quando você achar uma figura dessa, corre. Que é problemática. É. Não vai fazer de novo. Já fez isso. Vai fazer de novo. Mas é o histórico de 90%. É, mas são todos fracos. São todos sem propósito. Precisa da cenoura para poder tomar uma atitude. É. Entendeu? E, Cássia, como é que foi lidar com a segunda gestação? Como é que foi? Eu já vou perguntar logo, porque eu sou curiosa. Como é que foram as dificuldades? Olha, meu filho nasceu e eu já fui convidada para fazer uma série na Record, que se chamava Conselho Tutelar, incrível, todo em cinema e tal. E a primeira, eu amamentei um ano e pouco. Então, com ele, eu fui fazer a série, ele estava com cinco meses. No sétimo mês, eu já não aguentava mais. Aí, eu tomei uma pílula para parar de amamentar. Porque eu não aguentava. Eu começava a gravar com o peito e terminava com ele aqui. E eu não aguentava tirar. E foi realmente um sofrimento. Então, eu ainda passei por esse momento de ter que... Era uma coisa que eu queria muito fazer, entendeu? E uma oportunidade. Imagina, na Record, você fazer uma coisa com cinema. Primeira série da Record. Fora, aquilo que não tinha nada a ver também com temas religiosos e tal. Fora de ser um assunto alucinante, né? Histórias verídicas e tal. E essa coisa assim de... Engordei 33 quilos. É mesmo? Outro metabolismo, né, amor? Eu não estou longe disso, né? Já a minha primeira gravidez, eu engordei 23. 23, eu engordei 23 e agora... O parto foi tranquilo? Não, o parto foi super tranquilo. E ele, por cima, nasceu na 41ª semana. Quer dizer... Tu esperou a vontade dele. Parto normal, foi tranquilo e tal. Foi bem mais rápido do que a minha primeira. A minha primeira sofri horrores. Nem anestesia. Foi muito tranquilo. Agora, realmente, depois... Você já tem um... Você já tem aquela estrutura toda em casa. E você teve que comprar tudo de novo. Porque cinco anos depois, né? Já não tinha mais nada. Menino, é. Não tinha mais nada. Eu fui pra Disney, cara, levar a minha pequena com cinco meses de gravidez. Olha que horror. Não façam isso. Repesso. Marra, que loucura, né? Não, eu levei a minha agora com três. A gente fez uma última viagem, só nós três. Levei ela pra Disney. Pra fazer o enxoval. Também. Eu falei que era... Também. Não, mas a Ju, tadinha. Ela levou a menina com um aninho pra Noronha. Pra ficar carregando ela, fazendo trilho. Agora ela vai pra tudo. A gente, com um aninho, em vez de fazer festa... Acabou que a gente fez a festa, né? Ai, não vou fazer festa de um ano. Vou viajar. Levamos ela pra Noronha. Um ano. Ela era... Ela gravava a menina igual um macaquinho agarrado nas trilhas. Mas você reverteu o dinheiro pra você. Você conheceu o Noronha e tal. Levei de um ano em trilha, pelo amor de Deus. É, mas foi tranquilo. Não foi... Eu não posso falar. O brasileiro, isso foi uma coisa que me deixou muito irritada. Não existe uma situação na sociedade que permita que você tenha filho com conforto. Porque tudo é contra você. Aí você tem que ter a babá, a não sei o que. Aí a babá vai com você. Aí você leva a babá pro restaurante. Aí ficam olhando e atravessado. Aí como é que faz? A babá vai comer. Quem vai comer primeiro? É você ou a babá? Entendeu? Aí a babá come primeiro. Aí você fica com a criança. Aí quando você vai comer, todo mundo já comeu. Aí você fala, pô, não tem sentido, cara. Tem que deixar a babá em casa. Mas você não confia. Como é que você vai deixar a babá em casa? Ah, mas você bota a câmera. Aí você bota uma câmera com áudio. Porque assim... A câmera lá em casa, ela faz assim. Ela 360. Aí você tem a melhor babá do mundo. A melhor babá do mundo, de repente, não fica com você no final de semana. Ou você não tem, sacou? São outras prioridades. Ou você tem a babá de final de semana e a babá da semana. Agora são duas, né? É uma situação que você tem que conviver com aquela pessoa. E aquela pessoa, coitada, com você. Porque não é só ruim pra você, é ruim pra ela também. Pô, mas Cássia, eu falo uma coisa. Porque a gente tá na nossa casa. Babá é vida. E olha que eu não tenho 24 horas. A nossa babá do final de semana salvou o nosso casamento. As pessoas não tinham babá, como minha mãe. Mas tinha a família inteira pra cuidar. Hoje em dia, que tu quer sair com o namorado, igual eu. Eu tô com uma filha de três anos. Eu quero sair. Quem é que fica com a Brenda? Com a minha filha? Se eu não tiver babá. Mas você, de 15 em 15, tá tendo um descansinho, né? É, agora tô. Ah, então tá bom. Agora tô. Pelo amor de Deus. Não, mas é assim. Então, tem eventos, não. Mas ela tá comigo no sábado. Tem um casamento sábado. Eu tô com a Brenda. Eu não vou deixar ela dormindo sozinha em casa. Por mais que tenha câmera. Eu não posso fazer isso. Tem que ter babá. Não tem como. Eu falo babá é vida. É, mas, por exemplo, ela já fala, né? Ela já deve falar tudo. Sim, fala tudo. Você pega uma criança recém-nascida, um bebê de um ano, que não fala ainda. É, como é que você fica, deixar com uma pessoa, e aí a pessoa foi indicada. E assim, mesmo as indicadas das escrituras, até as melhores, fica refém, na verdade. Até as melhores pessoas, é, refém. Eu não consegui relaxar. Pra mim foi um sofrimento. Não, e assim, a gente ainda tá no Rio de Janeiro, o que é natural ter babá. Agora, por exemplo, eu sou de Santa Catarina, né? Sou de Florianópolis. Lá, e a família do meu marido é do interior do Rio Grande do Sul. Lá, quem tem babá é, tipo, aquela mãe que, meu Deus, a mãe não cuida da criança. Então, assim, ainda tem um preconceito. Aqui, pra gente, é normal. Ah, vou final de semana pra uma festa. Ah, vou chamar a babá pra ficar final de semana. Ou a gente tem a babá do final de semana. Lá no Sul, não. Lá no Sul, as mães cuidam dos filhos. Tá, mas eu não sou uma péssima mãe porque eu tenho uma babá, né? Mas tem toda essa questão cultural também. E você ainda tem que lidar com coisas do tipo... Cara, a alimentação que você dá pro teu filho não é a alimentação que a babá tá acostumada a ter. Então, pra ela... Ah, ainda tem isso. Ela pode ser a babá... Eu tive uma babá incrível, mas ela levava o meu filho pra escola e ela passava na padaria e ela comprava jujuba pra ele. Eu não ia comer jujuba. É. Ah, dona Cássia, só a jujubinha. É. Porra. É. Esses dias eu também peguei a babá... Todo dia. É. Esses dias eu também peguei nas câmeras. Ela falando... Ela tava... Minha filha não queria fazer alguma coisa. Ela falou... Ah, se você fazer, vou te dar uma bala. Ou seja, eu tava negociando doce com a garota. É uma realidade que não deveria existir. Porque aí você ia sair mais cedo pra pegar teu filho na escola. Como é na Europa, né? Você... A estrutura da sociedade, ela é voltada pras pessoas. Porque não dá pra você ter alguém cuidando do teu filho. Você tem que ser rico. Rico. Né? Ela é... Não é um dinheirinho. É rico. É. Pra você poder ter uma situação dessa. 20 dólares a hora. Porque... Porque senão... Você fica refém. E aí aquela pessoa fala de um jeito. E aí aquela pessoa tem um filho. E ela deixa o filho dela em casa. Pra cuidar do seu. Então, quer dizer assim... São tantas atrocidades que vão acontecendo. E assim... Se você é uma pessoa... Eu me considero, né? Atenta. Acabava que eu fazia tudo. Mas eu tinha babá. Eu tinha babá. Porque... Principalmente meu marido falava assim... Eu não quero fazer. O que é normal dos maridos, né? Não. E ele é um pai. Eu pago duas, três babás. Ele é um pai maravilhoso. Mas eu não quero fazer. Eu não quero fazer. É. Meu ex era assim também. E Cássia, como vai ser as comemorações dos 50 anos? Nossa... Cara, eu tô numa crise absurda com isso. Ai, não fala isso não. Vai fazer festa, vai viajar. E vou te dizer, eu sou cri-cria. Sagitário é outubro, novembro? Novembro. E eu sou cri-cria porque assim... Eu faço várias enquetes, né? Falo assim... Mas você dá festa por quê mesmo? Por que você comemora? Eu tô querendo saber agora por que as pessoas comemoram. Porque eu não tenho nenhuma vontade de comemorar. Você não gosta? Mas nunca gostou? Ou por que agora? Nunca gostei. Nunca gostei. Festa. Uma parada que eu não consigo entender. Eu adoro ir na sua festa. É, dos outros. Mas preparar a festa eu sou... Mas eu não consigo entender. Porque pra mim é um sofrimento. Porque eu não vou conseguir relaxar. É aquela coisa. Tu não aproveita a tua festa. É igual festa de casamento. Eu falei, eu queria casar. Fiz maior festona de casamento, mas... Ih, eu aproveitei hoje. Porque eu já cheguei meio alta na igreja. É uma festa mais pros outros, né? Pra mostrar. Acho que vale a pena. Valeu o álbum, mas... Eu fui meio-dia pro hotel. É, fazer o maquiagem. Aí, poxa, comecei. Um champanhezinho. Um champanhezinho. Eu já cheguei. De uma alegria. Eu só lembro da minha mãe. Tira o sapato. Bota chinelo. Eu comemorava todo ano o meu aniversário. Hoje em dia eu viajo. Então. Muito mais legal. Ainda mais que o meu cá logo depois do feriado. Meio dia 9 de setembro. É, e eu tô me preparando assim. Eu tô fazendo mudanças. Mudanças gradativas. Aí a faculdade foi uma delas. É... O meu comportamento em casa com as crianças. Assim. É... Eu tô me dedicando bem mais. Eu já sou uma mãe mega presente, tá? Eu gosto. Eu sinto prazer. As pessoas falam. Ai, mas a sua carreira... Eu faço aquilo que me dá mais prazer. Me dá mais prazer ficar com eles. Do que qualquer outra coisa. Aí, segundo, me dá mais prazer... A minha carreira. Não. É. Família, carreira. Família. Família. Meu estado espiritual. Aí, carreira. Carreira. Ou meu estado espiritual, família. É, tá ali. Tá aqui, assim. Porque se... Se a minha cabeça estiver ruim, o resto não vai muito bem. Então, eu tô mudando. Tô mudando. Mudando coisas. Mudando comportamento. Mudando amigos. Mudando escolhas. Mudando coisas, sabe? É, assim... Na maior cara de pau mesmo, assim. Me permitindo coisas. Por aí. É. E, Cássia, é uma pergunta que a gente não pode deixar de fazer, né? Foi ventilada, bastante ventilada, né? Tua separação com o Rodrigo Santoro. É, teve alguma coisa da mídia que te deixou, assim, mais irritada ou chateada? É engraçado. Isso foi ventilado agora. Sei lá, vinte e tantos anos depois. Porque, assim... Eu nunca toquei no assunto. Sempre fui muito reservada com relação a isso. Porque, cara, pra mim o Rodrigo é igual o... O Zé Mané, que eu namorei cinco anos. Acho que foi um prego. Enfim. Não igual porque... Mas, enfim... Era um anônimo. Era um anônimo. Entendeu? É. Então, eu jamais quis pegar, quis surfar nessa onda. Uhum. Né? Mas tava lá no podcast. Serginho, Renato, enfim... O Rabelo. Ele puxou esse assunto. Mas, realmente, não aconteceu nada. Nós éramos muito amigos. Tivemos um relacionamento muito bacana. Ele é um cara... Eu posso falar, assim, da pessoa que eu convivi naquela época. Muito bacana. Sabe? Ele tem uma personalidade... Ele parece exatamente o que ele é. Centrado. Sabe? Tem foco. É... Se respeita. Você vê ele é casado com a Mel já há um tempão. Tem a filhinha. Eles preservam a imagem da filhinha. A Mel, por acaso, é minha amiga. Eu continuo amiga da Ieia, que é a mãe dele. Da Flávia, do Sogrão, que eu chamava o Francisco de Sogrão. Tenho um contato com elas. A Ieia tem um trabalho manual, artístico. Ela faz jogo americano, umas toalhas incríveis. Eu compro algumas coisas dela. A Flávia também é outra que eu vejo sempre. A gente, até um tempo atrás, foi pra um spa juntas. Quer dizer, mas é que eu não tenho porquê ter uma convivência com ele, no caso, né? O que o Serginho pegou muito no pé foi porque eu comentei que quando a gente terminou, um, dois meses depois, ele ficou com a Luana. Aí eu falei assim, aí perdi, né? Porra, a Luana, cara, que na época era assim, top do top do top, né? E realmente, os dois ficaram apaixonados. Era até o casal 20 da época, né? Tudo quanto era propaganda. É, o Rodrigo com a Luana. Mas não teve nada. E assim, o relacionamento realmente desgastou. A gente ficou, o quê? Três anos e pouco juntos. Nesse período, teve um acidente. Eu fiquei um ano de cama. E ele me deu todo o apoio, sabe? O cara morava em Petrópolis. Vinha pra Niterói ficar comigo no final de semana. Todo final de semana. Então, assim, as coisas vão acontecendo. E trabalha. Aí vai trabalhar numa coisa. Aí vai fazer outra. A vida, né? Como que você vê o papel da imprensa em relação a esses casos não tão positivos perante os artistas de divulgação? Vou te falar uma coisa assim. Ela precisa, né? Vender. Ela precisa vender de alguma forma. Eu é que não quero assumir esse papel, sabe? Cada um é aquela coisa do advogado diabo, né? Cada um vende aquilo que pode, né? Não. Se aquele jornalista precisa viver daquilo, na verdade, é como tem um lado bom e tem um lado ruim das coisas, né? Existem pessoas que se alimentam dessa fofoca, da maldade. E jornalistas que se sujeitam a fazer isso. Sabe? Do veneno. Gosta. Gosta. Gosta de saber. Gosta de falar. Aquilo... Tem gente que gosta da fofoca, né? Então, vamos para o nosso quadro Intimidade, agora. Ai, meu Deus. Com perguntas secretas de Helena de Veda. Cássia, o que você faz entre quatro paredes que ninguém vê? Uau. Bastante coisa. Todas nós, né? Ah, eu acho que o bom de você ter relação com o mesmo parceiro muito tempo é que a intimidade transforma o céu no limite, né? Então... Em quatro paredes vale tudo. Ah, o ar livre também. Ah, que ousada! Arrasou. Quando algum homem vem aqui, eu sempre pergunto se ele já abroxou. Eu quero saber se já abroxaram contigo. Já. Já. E essa história, eu só não posso falar quem, mas... Conta. Levei logo do Rodrigo que esteve aqui e falou que foi o cara que mais abroxou na vida dele. Eu era jovem. E eu fiquei com tanta raiva, porque o cara virou para mim e falou assim... E era um cara... Enfim... Bonitão. Do Metier. Aí, ele virou para mim e falou assim... Ai, poxa, isso só aconteceu porque eu fiquei nervoso. Porque eu estou aqui com você. Eu falei assim... Ah, está de sacanagem? Logo com ele. A culpa é minha. A culpa é minha, então. Sabe o que eu devia ter, sei lá, vinte e pouca... Pô, então a culpa é minha. Para você, Cássia, beijo bom é igual a sexo bom? Beijo bom. Então... É. Nunca teve algo diferente. O beijo foi bom? O sexo foi ruim? Eu ouvi-se ver. Não, o beijo foi bom. Na verdade, eu tenho até uma história, assim, com o meu marido. Estou ganhando. Ele é... A primeira vez que a gente deu um beijo, eu vi estrelinhas. E é só que a gente não ficou naquela noite. Porque eu quis me fazer... Quis fazer. Quis fazer as festas. Tem aqueles encontros antes, né? Ele estava na porta, já, do meu apartamento. E eu falei assim, nossa, foi incrível. Já pensando... Já ficou imaginando depois. Já fiquei imaginando. Mas, geralmente, todos os bons beijos resultaram em bons relacionamentos. Eu sempre tive essa experiência também. Falo com a Ju, ela falou que não. Falei, bom, comigo, então, aconteceu. E qual é a parte do corpo que mais te chama atenção? Olha, eu presto muita atenção nos dentes. Mas aí é que tá. Aí vem a mulher do toque, né? Aí vem a louca. Porque assim, aí eu olho pros dentes. Estão limpos, são cuidadinhos. Cuidadinhos. Eu falo, ah, tá. Eu olho pra unha também. Aí eu vou pra unha e tal. Mas os dentes realmente mais. Aí o cheiro. Porque eu tenho um excelente olfato. Mas assim, os dentes realmente... Agora, se eu tiver na praia, por exemplo, o bumbum. Ah, tá. Eu acho bem bonito. Bumbum e perna grossa. Acho bem legal. E sexo melhora com a idade? Ah, melhora. Demais, né? Pô, demais. Só porque você vai... Você vai perdendo os limites, entendeu? Tu vai se conhecendo. Isso, mais se conhecendo também. E vendo o que você gosta, né? É. E o legal, assim, casado, né? Eu acho que você pratica mais casado do que solteiro. Não, mas agora eu vou abrir uma ativa. Minha mãe é casada há 42 anos. E ela diz que meu pai é o melhor homem na cama. Eu falei, mas como você pode falar? Você não experimentou outro? Ela casou virgem? Gente, mas olha que maneiro. Mas olha que maneiro. Ela, não, mas eu tô satisfeita. Então, no caso dela, eu acho que não melhora. Eu acho que melhora porque a gente vai conhecendo também um pouco. Não tô dizendo que a gente tem que sair por aí transando com todo mundo pra experimentar. Mas como é que vai melhorar? Pelo contrário, ela fala que agora com 65, mal, ela transa com meu pai. Então, não melhora com a idade. Entendeu? Eu quero com 65, tá Miss Bikini. É. Não, eu acho que com a idade melhora porque tu já se conhece. Tu se conhece. Conhece os seus limites. Tu sabe o que tu gosta. Ah, não. Isso aqui eu não gosto. Isso aqui eu gosto. Isso aqui me dá prazer. Então, eu acho que tu conversa mais também, né? Você tem mais confiança no parceiro, né? Isso é bom porque quanto mais confiança você tem no parceiro, mais liberdade você vai ganhando. Porque eu acho que o que atrapalha às vezes em alguns relacionamentos é que a mulher desconfia muito do homem. Então, ela não consegue se entregar porque ela não sabe que se ela fizer aquilo, ele vai achar aquilo ruim. A cumplicidade é torta. Você tem intimidade com aquela pessoa, você vai ao banheiro com aquela pessoa, você dorme com aquela pessoa. Mas algumas coisas você fica travada. Entendi. E aí, eu acho que é isso que atrapalha, entendeu? Esse tempo de percurso tem que servir pra te deixar livre. Se aquilo te trava porque você tá insegura, que ele vai olhar pra tua bunda e tem celulite, e aí ele não sei o que, e você tá na praia, e a tua barriga, e o peito que você quer transar de sutiã, porque... Aí não dá, né? É. Porque assim, eles falam muito da gente... Mas eles... Mas eu tenho uma lista extensa de coisa pra falar também. É, é verdade. Porque vai envelhecendo um monte de coisa e vai ficando ruim. Pode tomar a bomba que for. Entra ali nessas adjacências que você vai ver. Tem um monte de coisa. Agora tem essa coisa de que mulher tem que fazer clareamento íntimo, não sei o que, rejuvenescimento. E eles? Pera aí, pera aí. E eles? Não, aí é demais. Aí é demais na minha cabeça. Mas sabe o que eu acho? Que isso não é nem exigência dos homens. É isso. É um bando de relacionamento. É. São mulheres talvez frustradas ou mal amadas ou com baixa autoestima. Que ficam criando essas coisas. É aquela coisa. Homem nenhum, olha isso. Eu tô lá interpretando a personagem. Se você prestar atenção na minha sobrancelha despenteada, eu sou muito ruim. Eu falo isso pra minha mãe. Esquece a sobrancelha. Me vê atuando. E, Cássia, você já teria interesse em posar nua? Você já fez aquelas fotos nuas, assim? Eu recebi um convite na época de começar de novo pra Playboy. Não achei o dinheiro interessante a ponto de... Era como se eu fosse ganhar hoje, sei lá, 300 mil. Um carro. Mais imposto. Mais empresário. Tudo isso vai saindo, né? Vai saindo. E aí, já era aquela época, 2005. A internet. Aí você tinha que fazer as viagens pra poder divulgar revista. Então, você não ganhava das viagens porque você ganhava um percentual. Nas vendas. Nas vendas. E é aquela coisa, né? Quem é que vai ter uma conta do percentual das vendas? Não sou eu que tô ali. Aí eu fiquei pensando, assim... Eu já tava namorando o meu marido. Fiquei pensando assim, cara... Será que vale a pena? Aí eu, pô, tenho uma vontade de ter um filho homem. É. Aí vai estar essa revista que, pô, vai que eu tenho uma filha mulher. Eu já tinha meu AP na época. Falei, ah, não. Aí eu fiz um ensaio pra VIP. Mas era lingerie. É. E não publicou. Porque eles prometeram pra mim que ia ser capa. E foi na época... O lançamento da revista foi na época que a Grazi saiu do Big Brother. Ah, é. E aí eles publicaram a Grazi na capa e eu dentro. Processei. Aliás, o processo rola até hoje. É mesmo? Porque a editora faliu, né? Uhum. E aí tá lá. Ah, é. Quando é que vai ser? Um dia vem esse dinheiro. Porque eu ganhei. Porque assim, tava na... Aliás, quem fez o contrato foi até meu marido, que é advogado. Também. E ele botou na cláusula e o cara foi lá, o editor-chefe assinou. Durante o processo lá na audiência, ele virou e falou assim... Uma juíza mulher, graças a Deus. Ele falou assim... Mas ela agiu de má fé. Aí a juíza... Como assim ela agiu de má fé? Porque ela botou uma cláusula que eu não sabia. Ele falou assim... Você não lê contrato? Você não leu? Não. E a outra, o seu advogado falou isso? Não, o editor-chefe. Eu só nem lembro o nome. E a editora que não tem advogado, que não tem uma assessoria jurídica, né? Qual a empresa hoje que não tem uma assessoria jurídica? Coisas assim acontecem. E eles já tinham feito muito isso. Eu me lembro que eles tinham feito alguma coisa... Eu não sei exatamente o que com a Samara, a Filipe, porque ela ficou super chateada. Porque eles fazem, né? Você vai lá, faz um ensaio de graça. Sem minu, eu não sou garota de programa. Eu não trabalho com isso. Nada contra. Não trabalha com o corpo, né? Eu não trabalho com o corpo. Então, pra mim, não tem nenhum objetivo eu estar fazendo aquilo ali se não for uma capa. Porque a capa te dá uma moral, né? Você ganha um status. Eu tava fazendo Começar de Novo. Foi uma novela também que não foi muito bem. Tiveram lá uns problemas na Globo. De autor, diretor e tal. Então, assim, não valia a pena eu estar com um pontinho de peito aparecendo dentro da revista, né? Então, assim, depois dessa, eu também, ah, não quero mais fazer nada. Eu acho que não vale, enfim. Não é pra você. Você gosta de ser dominada ou de dominar? Os dois. Depende do mood do dia. Agora a gente quer te presentear com o almoço ou um jantar maravilhoso no Barra Grill. Uau, eu adoro. Você e seu marido. Ai, que massa. Olha, gente. Pra vocês aproveitarem. A melhor churrascaria aqui do Rio. Não, eu amo. Eu sou super carnívora. Ai, que ótimo. É. Vamos lá. Calma aí. Calma. Antes de terminar, eu quero saber uma dica de alimentação saudável. Só um pouquinho da sua rotina, assim, pra manter esse corpão, essa mulher linda com 50 anos. É. Eu acho, assim, a mais fácil. Todo mundo consegue. Evite os industrializados. Fuja de alimentos muito embalados. Tem uma dieta dessa, né? Que é... Esqueci o nome agora. Que tu pode comer só coisas que não são industrializadas. Tudo que é mais na horta. Tudo que não passou por um processo de industrialização. Tem uma dieta. Esqueci o nome agora. Cetogênica, eu acho que é. Não, a cetogênica, na verdade, ela diminui a quantidade de carboidrato, né? Ela te coloca... É como a low carb, né? Ela diminui muito o carboidrato, aumenta a quantidade de proteína e gordura. E aí você entra em cetose. Fica até com aquele hálito que eu te falei de acetona. É. Mas eu acho, assim, a gente precisa desapegar do que é fácil demais, sabe? Então, você tá na rua, aí você compra um... Você vai numa loja de 24 horas no posto de gasolina. Cara, compra uma água de coco. Mas não uma água de coco... Aquela... A natural. A natural. Não compra um Gatorade. Hoje em dia tem vários tipos, né? De... Sucos naturais. Sucos naturais. Ou, enfim... Embalagem de vidro. Ou beber água, né? Que é a melhor coisa, assim. Porque suco tem muita frutose. Acaba que você aumenta muito o açúcar no sangue. E ficar nessa oscilação de pico de insulina, independente se você tem diabetes ou não. E exercício físico você faz sempre? Todos os dias. De segunda a segunda. Pra aguentar, que eu como bem. Mas agora uma pergunta. Você estimula os teus filhos, é isso? Estimulo. Eu consigo no pequeno. O meu pequeno tem o mesmo paladar que eu. A minha mais velha... Menina. É resistente. É? É. Meninas, na maior parte das vezes, elas ficam afrontando a mãe, né? Ah, tá, tá. Então, se eu falar pra ela assim... Minha filha, eu tomo esse sorvete, é ótimo. Ai, horrível. Oh, meu Deus. É? Então, é assim. Eu não posso falar que eu gostei. Tem, às vezes, um... Ai, filha. Aquele menino é seu amigo? Gente, ele é lindo. Meu Deus, se eu tivesse a sua idade. Ela, mãe, ele é horroroso. Por isso, o garoto é lindo. Eu pensei pra esse menino. É. Que isso? É. Aí, ela fala que é horrível. É o do contra. É. É. É o do contra. Filha bate um pouco de frente com mãe. Então, o que eu faço? Eu evito, né? Eu evito. Eu compro lá pra casa coisas que, por exemplo, ela gosta de comer batata frita, aquelas de pacotinho. Tem uma que só tem dois ingredientes, que é a batata e o sal. Aí, eu compro essa. Mas, quando ela pode comprar sozinha, ela vai. Uma outra. Ela compra aquela da carinha, né? Aí, tem umas coisas assim. Cassia, obrigada pela presença. Adorei. Adorei. Foi ótimo. Obrigado a vocês. A gente fugiu totalmente aqui do nosso cronograma. O nosso roteiro foi ótimo, a nossa conversa. Adorei. Adorei te conhecer. Obrigada. Adorei a gente conversar sobre essa... A gente se abrir, né? A falar sobre o relacionamento. Sobre como a gente se posiciona em algumas coisas. O porquê a gente fala que, não, isso não tá me fazendo bem. Ou o que o outro faz. Isso não me faz bem. Então, eu preciso eu estar em equilíbrio. Pra as coisas estarem certas. Sempre falei isso. É, foi super bacana. Adorei. Adorei. Obrigada, meninas. Sucesso. E quinta-feira tem esse episódio novo, completo, lá no canal. Aproveita pra se inscrever, ativar os sininhos e curtir o vídeo. Tchau, tchau, tchau.